Eu e a Gabi estamos aqui na Alma Peugeot para te mostrar o carro ideal para o seu trabalho. A gente está falando da Partner Business. Olha só, super capacidade de carga, vai atender você muito bem e com certeza você vai fazer muita economia porque ela está em um preço inacreditável. Por quanto, Gabi? Apenas R$ 93,990, Alex. E agora o melhor de tudo, final de ano tem que ter presente. Ganha o que? Documentação completa e tanque cheio. Vem correndo aproveitar a sua grande oportunidade aqui na Alma Peugeot, na Avenida Castelo Branco, 1631. Vem para a Alma.